DJ Tom Máximo, o showman da saudade no Pará, o DJ que deu o seu alô para todo o Brasil Bora começar essa brincadeira do Palácio que eu gosto até 5 da manhã Tom Máximo Canal Pará Musical no Youtube Carabal Carabal Perdoa filha Perdoa por eu ter me preparado e me guardado pra você Eu te solto, eu não te prendo, eu te livro mais do que preciso Eu não quero, eu não posso te obrigar a me querer na sua vida Desenganos, sim, acontecem, desenganos vão, desaparecem Eu não posso, eu não vou forçar a barra pra você gostar de mim Quem sabe amanhã, né? Quem sabe amanhã, talvez Quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se vou te esperar ou não Quem sabe Aquilo que tem que ser Será Volte pra mim Por favor, eu estou te esperando Não importa, eu sou mesmo assim Mas por favor, volte pra mim Carabal 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 Meu amor Sem você eu não vivo em seguindo Nesse instante o amor se transforma pra fundo E sem você só pensa em morrer Minha loucura é uma coisa tão linda Que explode por dentro de tanta emoção Sem saber o que vai ser de mim Volte pra mim Por favor, eu estou te implorando Tô mentindo, estou é chorando Mas por favor, volte pra mim Volte pra mim Por favor, eu estou te implorando Tô mentindo, estou é chorando Mas por favor, volte pra mim O amor é fogo e paixão Que invade o meu coração Aumentando Aumentando o prazer Aumentando o prazer De tanta beleza Volte pra mim Por favor, eu estou te implorando Tô mentindo, estou é chorando Mas por favor, volte pra mim Volte pra mim Não consigo viver Sem fé no amor Não existe samba Na minha vida Sem foco e beijo Seu amor Não tive saída E amar? Amar, amar Sempre vou te amar Só tem amor Se espera tudo O que que é? É como um pássaro que voa Voa livre sem cessar Voa, voa Voa livre como um pássaro Vai voando pro infinito Irá no céu, irá chegar Voa, voa Voa livre como um pássaro Vai voando pro infinito Irá no céu, irá chegar O carabal no palácio dos mares Cada sorriso, uma flor Lembranças do meu coração Uhul! Sentados no sofá da sala Falamos! Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Meu amigo Gago da Pisa Negra E a Lene presente aqui Presente com a gente Um abraço do Tom Máximo Que terminou em traição DJ Tom Máximo Usa os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve em sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Foram tantas indiretas Eu não percebi Carabal Que o amor da minha vida Sempre esteve aqui Tom Aqui Quem ouvia as minhas queixas Nunca me dizia não Oh música Nunca disse seu estado Ainda mais quando você perde Aquela chance que Deus te deu Eu perdi a chance De ser feliz Eu perdi você Não foi porque quis Mas todos os abraços Que eu ganhei De alguma forma Passei Guardei Me olhava de um jeito Mas se controlava E eu sabia que vazio Seu coração estava Dividimos confidências E até alguns segredos Tive o seu coração Na ponta dos meus dedos Eu perdi a chance De ser Feliz Eu perdi você Não foi porque eu fiz Mas todos os abraços Que eu E a maravilha do Carabal Tá na área Ela gosta dessa sequência Alô Flávio Não preciso mais do seu talvez DJ Tom Então pergunta logo Só me responda quando eu terminar Eu vou falar Tentando não chorar Então escute agora E agora Amaplexo Agora Eu me entregue as suas mãos E peço a Deus de oração Que me devolva o seu amor Agora Agora Com a força da paixão Que faz gritar O coração que chora O meu corpo te procura E meu desejo Que é você Agora Agora Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolva o seu amor Agora Pensei em tudo que foi bom Eu te peço o coração E flora DJ William E acende a decoração O nome da emoção Agora Dá pra entender O meu coração Uhul Mudou de amizade Pra louca Paixão Alô Claudinho Popular E uma pinha Dessa forma Que eu percebi Caraval Não quero te assustar Com me inundir Tom 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 Não dá pra enganar Ou querer fugir Não dá mais Se esse sentimento Vai crescendo em mim Mas tenho que encarar Essa decisão Alô Flávio do celular Confessar e abrir O meu coração E pra você E pra você Que eu mando fã Estou dessas manhãs Viu É o Night Que faz meu coração Bater a mais DJ Night Show Que a diferença Já não sei O que mais eu faço Pra te conquistar E amiga Glau Um beijo pra você Meu amor Esse coração Que só quer te amar Pra você Que eu mando flores Estou dessas manhãs E aí É você Que faz meu coração Bater a mais Em mim Já não sei O que mais eu faço Pra te conquistar Se liga e vem De pressa Que é seu lugar Esse coração Que só quer te amar Um dia você vai me dar Que dia vai me procurar Um dia Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém Canal Pará Musical No Youtube Um dia vou te esquecer Um dia vou receber O amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai Tudo que você aprontou Pra essa pessoa Um dia volta Sai da minha vida Agora de uma vez Vai Desaparece Nunca mais quero te ver Nem te entender Dessa vez é pra valer Então Vai Segue seu caminho Vai Me deixa aqui sozinho Vai Mas não esquece Que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor O Mauro solta na área Moçadela Lá do Chorando Chorando Vai me procurar Aqui Pedindo Pra Volar Espera Não é o que você tá pensando Se acalma E a baixinha Vou te ver Nessa cana E a Megalight Passa de uma aventura Sem sentimento Faz tempo Já ia te contar Agora Não chora Eu só te peço Muita calma Nessa hora Você precisa me escutar Não me ignora E aí Você tá pedindo Não tô pedindo Pra você voltar Não quero outra chance Porque sei que não mereço Se eu errei Você também errou Está colhendo exatamente Tudo aquilo que plantou Quantas vezes que eu quis Um carinho e te pedi Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Quantas vezes te beijei E você só me levou Pra fazer amor Pra fazer amor Carabao E o baile Eu vou encontrar Uma espaçonave do amor No infinito E aonde ela for E aí palácio Por favor meu amor Aonde ela está Carabao Conte logo uma história Diz bicho um papo legal Informal E sem uma praça Mora Eu quero é sempre mais O abraço O abraço O abraço E de eles Joaquim E o Toninho E a Leia Aqui no Carabao E o próprio grito Alô dame isso O deposto E a primeira dama Eu quero é sempre mais Esse amor Nesse espaço infinito Está indo longe demais E bem mais rápido Carabao Do que meu próprio grito Nada melhor do que curtir o baile do Carabao Aqui você dança Vai ser tão bom Te encontrar outra vez Meu coração já sorri novamente Um novo sol boy briga DJ Ben Dance E o tremor lá de Barca Arena Céu só de estrelas e um luar depois Abraça-me amor Abraça-me Não sei mais viver sem você E desse amor Que o tempo Não passe pra nós dois Abraça-me amor Abraça-me amor Abraça-me Não sei mais viver sem você E desse amor Que o tempo Não passe pra nós dois Abraça-me amor Andei seguindo teu olhar Em cada rua em que eu passei Carabao Em cada esquina em que eu parei Alô, Bitaque! Como é que vem? Em cada rosto eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas este vazio no coração Agora papai Me diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar O teu caminho Ficar assim sozinho Sem você Me dá uma vontade De morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje Da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia É bom pra se amar E o amigo Vaguinho O bebê tá na área, meu irmão Preciso te encontrar Alô, Vaguinho! E a Valerinha! Preciso te encontrar E eu preciso Preciso te encontrar É o Carabao do Palácio do Máximão! Quando senti teu amor Parece que a lua chorou Carabao, o maio Não há mais lugar Pra guardar um boleto no coração Uhul! São mais estrelas que céu Palavras mais doces que fé E aí, Flávio! Esquecem-se todos os versos que falam Quando o cara é romântico ele vira E a vida virou paixão Eita, Carabao! Enlouquecidos amantes também sou assim As pedras mais duras são flores pra mim Amores perfeitos pra gente colher Diego GPI Nesse bolero Sende o seu grande amor Seu coração Sempre! Talvez seja só uma grande ilusão Mas quero dançar agarrada em você E a vida virou paixão Nem é preciso sonhar Porque é bom começar Porque é bom começar Como quem sai pro mar E não tem sem voltar Você é a razão Dessa minha loucura Deixa o bolero tocar Carabao 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 A solidão Não, 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 não E agora? Agora estou sozinho Precisando de você E você não está por perto Pra poder me ajudar A estrada dessa vida Está difícil sem você E você não está por perto E você não está por perto Pra poder me ajudar Hoje eu estou Arrependido do que fiz Um bererê Venho te pedir perdão Perdoa a paixão E amigo tio Panca Ai meu coração Se aqui do Carabao Um abraço aqui do Tom O braço da Manu Bate dentro até hoje Um bererê Só viajando no som do alô Um bererê Gente de paixão Não, 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 não E aí Boquita? Agora estou sozinho Precisando de você E você não está por perto Pra poder me ajudar A estrada dessa vida Está difícil sem você Canal Pará Musical No Youtube E você não está por perto Pra poder me ajudar Você pode encontrar Muitos amores Mas ninguém vai te dar O que eu te dei Podem até te dar Algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver E aí filha E ninguém vai te amar Como eu te amei Quando a mulher Coloca o cara na fita Ela diz assim Você pode provar Milhões de beijos Mas se ele provar Mas sei que você Vai lembrar de mim Pois sempre que uma outra Te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Guardada no teu coração Na noite fria a solidão Saudade vai chamar meu dor Geri de coruja Também a área Eu vou ficar Um verso bruxo de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Onde está aquela Que um dia Tanto me apaixonou Eu sou uma estrela No infinito Procurando eu vou DJ Tom Máximo DJ Tom Máximo Uma estrela no infinito Procurando eu vou E os caminhos Tantos caminhos Já andei Meu amigo Aláu acontece Está aqui no Carabal Está esperando Ali o Vavá Do meu lado Tudo o que preciso É saber se um dia Ela vai voltar Nada mais importa Nada tem sentido Se eu não lhe encontrar Tudo o que preciso É saber se um dia Ela vai voltar E aí está aí Nada mais importa Nada tem sentido Lido, lindo Arlido Cruz Está na área também Tantos caminhos Já andei E a esperança Do meu lado De outras pessoas Já gostei Eu sou um eterno Apaixonado Carabal O Furioso Das Recordações Trotam raios Quando luas Num sorriso Cativante Carabal Encurtando Mais distante Desquindo A ninfa Mais nua Tomando Fera Por Fera Eita Carabal É hoje Papai No entanto És tão bela Quanto Fera Criatura Tens Garras De carcara Corpo De fruta Madura Olhos De serpente És todo mal Na semente Que desejo Que desejo Em mim Brotar És a sede Mais ardente Que se fez O jardim Meu deserto Se estou errado Certo Sabe Sou ele Mais ninguém E amigo Joel Saraújo E o taxista Valdo O baby O alemão Aqui no Carabal Se estou errado Certo Sabe Sou ele Mais ninguém Carabal Nesse mundo Dos incertos És um mal Que me faz bem Alô E aí Leviana Leviana Esqueceu E um dia Disse que me queria E agora estou só Mas já sei muito bem Quem tu és E a Manoel Leviana Tudo tem o seu dia E o seu vai chegar Você vai se danar Como eu me danei Por você E aí Vaguinho Será que não se apanha Ser tão Leviana Será que não se apanha Ser tão Leviana DJ Tomáximo DJ Tomáximo Leviana Você é Leviana Sempre será Leviana E a galera do Restor do Nando Aqui no Carabal De tantos De tantos Que há Por aí Um aniversário Do Mapinha Será que não se apanha Ser tão Leviana Será que não se apanha Ser tão Leviana Meu amor Vem se mantendo Apesar das estações DJ Tom Tanto tempo Se fazendo O lado triste Das paixões Carabal Foram poras Como o autuno Mas ficou Meu amor Que me faz Perder o sono Que me faz Deitar com a dor E aí Palácio Que me faz Perder o sono Que me faz Deitar com a dor Porém nesta primavera Quero renascer Com as flores Carabal Que depois De longa espera Enchiou Os jardins De cores E o rei E então Vou compensar Tanto tempo Assim tristônio Vou de novo Vou amar Vou tentar De novo O sonho E o rei Vou de novo Vou amar Vou tentar De novo O sonho Alô Segunda-feira Da ressaca E o carabal Fazendo você Recordar E doce Você foi embora Tudo ficou Muito triste Vi meu mundo Desapar Uhul E aqueles momentos Tão lindos E os potentes Juntos vivemos Um dia Só me resta Recordar Parece que eu tô Rindo a Glau Parece que eu estou Vendo Você Sorria Sorrindo feliz Ao meu lado Mas você está Tão distante E entre nós Está tudo acabado Mas você está Tão distante E entre nós Está tudo acabado Depois que você Foi embora Coxa abraço E o Juninho E o Pop O Magrão Caio Vox E o Davidson João E o Wellington Pop Aqui no Carabal E aqueles momentos Tão lindos O mito Que juntos vivemos Alô Elias Júnior Só me resta Revolar Olha o Magrão Rapaz Por nada No meu positivo Uhul Hoje vai ter Revolada Te esquecer por um só momento Uhul 60 minutos por hora Você vive em meu pensamento E o Morcadela no carro 60 minutos por hora Você vive em meu pensamento Por nada no mundo eu consigo Uhul Te esquecer por um só momento Uhul 60 minutos por hora Você vive em meu pensamento 60 minutos por hora Você vive em meu pensamento Já não dá mais pra ficar Do jeito em que a gente está Você pra lá Eu pra cá E só me procura Na hora H Será que você não tem No peito do coração Hoje ele tomou remédio Meu irmão Você me chama de bem Me usa a bolsa E me deixa na mão Assim que eu gosto Vem meu amor Vem pra cá Eu já estou cheio Cheio de tanto esperar Vem meu amor Vem pra cá Eu já estou cheio Cheio de amor pra te dar Vem meu amor Vem pra cá Eu já estou cheio Cheio de tanto esperar Vem, meu amor, vem pra cá Eu já estou cheio Cheio de amor pra te dar Carabao O furioso do Marajó Como é que é, papai? Já não dá mais pra ficar Do jeito que a gente está Você pra lá, eu pra cá E só me procuro Será que você não tem No peito um coração Você me chama de bem Me usa, abusa e me deixa na mão Paraenses escutem DJ Tom Agora de frente com você E a roupa Com a mesma roupa branca Aquela com que nós casamos E o doutor, por mais que ande Fica longe onde moramos E o meu mal não tem remédio Professor Minhas forças se acabam Teve seu Igor E o Léo Lada aeronáutica Nosso Senhor Está me chamando Nosso Senhor Alô Agostinho Filho Está me chamando Aqui do Carabao Super Nosso Senhor Nosso Senhor Queres tu saber Por quem manda E quem foi Caraval Caraval E o amigo teste A saudade Ao lado do professor Furaolho Mando só para saber E ele dá valor Que além das mãos Te amo você E aí meu parceiro Olha lá Acontece Que existo sem paz Com o coração Vivendo a Deus Que aqui um dia vai te ver Chupitão da cabanagem Me adivinem demais Minha adivinem demais Bonitinha Bonitinha Queres tu saber Por que manda E quem foi Pensas tu Quem foi O seu mais novo Rapaz Mando só para saber Que além das mãos Chamo você Que E o amigo Flávio E o amigo Flávio Flávio do celular Aqui no Caraval Sempre Com o coração Vivendo a Deus E o Nato Bogotó Chupitão da cabanagem E o dia vai te ver Minha adivinem demais Minha adivinem demais Minha adivinem demais Caraval A gente amava Jovem guarda E dançava E E E E E E E E A saia Cada vez mais Minha Subia a minha Atenção A luta que não Olha o ciúme Olha o ciúme Ciúme de você ainda tenho O céu que eu prometi eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Ciúme de você ainda tem O céu que eu prometi eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar DJ Açayagton na área Aquele beijo que eu te dei Aquele beijo que eu te dei Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar DJ Açayagton na área Um abraço pra você Sentado à beira do caminho Eu vivia a esperar Eu te amo, eu te amo Não cansava de falar Olhava para o céu azul E o sol sempre a brilhar De que vale tudo isso Se você não me amar Ciúme de você ainda tem O céu que eu prometi eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Ciúme de você ainda tem O céu que eu prometi eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Quando a mulher gosta daquela noite Ela disse assim Meu bem Deixa eu te beijar O que que tu quer? Eu só quero amar Mais uma vez Você Deu vida para mim Eu te quero mesmo assim Só nós dois Só nós dois Sempre só nós dois E aí, Gago? Porque tenho algo especial Para lutar Tesouro de amor e me fala Quando o Gago dorme Além de presente diz Gostei, gostou Gostoso é gostar de você Me envolvi na tua vida E aí, Rony? Te quero demais Alô, bigo dos cachabachos Gostoso é gostar de você Me envolvi na tua vida Porque te quero demais Tanta coisa linda Numa noite eu vi Conquistou o meu coração A emoção que ficou Caraval Não posso esquecer Caraval O prazer de uma noite em Moscou Glariou A emoção que ficou Não posso esquecer O prazer de uma noite em Moscou Foi como no sonho De muito amor Só eu e você Sem pensar E aí, testa Que em uma noite E aí, amigo Rony O abraço aqui do Tom Máximo E aí, seu grande amor Aqui no Caraval Nosso amor De prazer E paixão Que em uma noite em Moscou Encheu de emoção Nosso amor De prazer E paixão Primeiro dia Sem você Fiquei muito bem Liberdade Sem você Segundo dia Sem você Saí com alguém Tudo certo Sem você Ninguém pra controlar A hora que cheguei Ninguém ia perguntar Com quem eu sei E no terceiro dia Meus amigos Eu procurei Nem lembrava De você No quarto dia Sem você O que eu aprendei Nem eu mesmo Acreditei Sua vida Eu quero te ver Não preciso Nunca mais De você E mais depois De uma semana Mais depois De uma semana Quase morro De saudade De vontade De voltar Pra você Alô Não fico Nenhum dia Mais aqui Sem você Tudo errado Sem você E se você Me ama Eu sei Vai me entender Eu preciso De você A vida é mesmo assim É raro e aprender Agora eu já sei Não posso viver Sem você Sesta-feira O Carabau Tá no exclusivo Lá no Reduto Sábado O Carabau Tá no Tem Um Domingo Carabau Lá no Clube Astra Sem você E segunda-feira Eu não sei O Carabau No Paraíso Das Pedras Em Marituba A vida é mesmo assim É raro e aprender Agora eu já sei Não posso viver Sem você Sem você Sem você Não fico Nenhum dia Mais aqui Sem você É o baile Novinha Linda Como a madrugada Aí ela me olhava Ela me olhava Fala Querendo falar É o raro Negra Como a noite escura Ainda tão pura Querendo me amar Ganhei os seus beijos Cheios de desejos E em seus olhos Eu vi acerter Uma chama ardente Melho H6 No seu corpo quente Só tomando uma Quando abracei Sem te estremer Tudo acabou entre nós Mas não te esqueci Ainda penso em você E sinto saudade Carabao Confesso que tenho vontade De voltar atrás E começar Tudo Tudo Outra vez Será que ela pensa Nossa Iague Eu sei que você Também pensa em mim Eu sei que você Ainda não me esqueceu Sinto que erramos demais Só o pau da rabiola Sem parar Porque o amor E a mamãe Roberta Lobato Ainda não me esqueceu Ao lado do Marcelo Da ilha Vem amor Vamos recomeçar Foi só o engano Vamos voltar Sem você Eu sou muito sozinho Volta pro nosso ninho E não vamos mais separar Eu Preciso te ver novamente Você ficou tão diferente DJ Mauro do Maruçu Bem onde foi que errei O Marote Diz Se fiz algo errado Diz Eu quero te fazer feliz Volta correndo pra mim outra vez Eu não mereço castigo Não me peça pra ser teu amigo Eu não mereço castigo Viver sem você Eu não consigo Já, já o tom máximo vai esquentar E amigo Enelson E o grande é irmão Angélica Com muito amor e carinho A tua volta é incerta Ela vai deixar a porta Mas deixarei a porta aberta E quando você voltar Eu vou me dividir contigo Viver sem você eu não consigo Viver sem você eu não consigo A noite se foi O sol começa a brilhar E eu sozinho aqui Aqui no PopSum Sempre a ele espera você E não vem, vem pra mim Não me deixe triste assim Vem, vem pra mim Sem você minha vida E a família Cumbi já tá na área DJ Dalton O Pretinho DJ Silvio Toda a família da Cumbi tá na área E não vem, vem pra mim DJ Clayton Olha aí, Pop e o Clayton, meu irmão Vem, vem pra mim Sem você minha vida é tão ruim A noite se foi O sol começa a brilhar E eu sozinho aqui Sempre a ele espera você E não vem, vem pra mim E o amigo Sargento Moisés E o Elton Sargento Elton Wenderson Lá do Detranha Jéssica Pop Pop Ditt Jéssica Pop Jéssica Pop Jéssica Pop Liguei pra você Foi tudo em vão Não ouvi sua voz Tentei esquecer Tudo me lembra você E não vem, vem pra mim Não me deixe triste assim Vem, vem pra mim Sem você minha vida é tão ruim Vem, vem pra mim Não me deixe triste assim Vem, vem pra mim Sem você minha vida é tão ruim E aí, tu lembra? Ainda me lembro Da nossa lua de mel Seca da joia, toma a área E o papel Que você me fez Carabao Eu não me esqueço Não ouvi lua de mel Você? Você me deixou Sozinho naquele motel E se foi para onde Eu não sei Tom, 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 tom Hoje você quer voltar Mas o papel inverteu Você pode chorar e chorar Agora quem não quer sou eu O homem atualizou, Flávio! Você quer voltar Mas o papel inverteu Você pode chorar e chorar Agora quem não quer sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu De repente o nosso amor ficou assim Carabao Você tão perto Mas tão distante de mim E aí, Mauro? Já não se faz amor Como a gente fazia Perder o brilho A cor daquela fantasia Alô, Tri! Nossos beijos não Se molham mais Seus abraços não Me aquecem mais O seu olhar O seu olhar é minha Insegurança Agora sou eu quem toco Você dança Foi você quem quis assim Me enganou Me enganou Vendiu pra mim Pensava um mundo Diferente Pra nós dois Eu te amei Agora você explica Pra depois Meu amigo Nariz O rei do peixe Tô na área Alô, Nariz! Eu te amei Te amei Te amei Alô, Bico! Bico dos caixas abaixo Eu tô na área Eu te amei Como faz pra dor passar Como faz pro tempo parar E não lembra que você se foi E não vai mais voltar O seu nome eu tatuei Dentro do meu coração Eliane, você é a minha paixão E quando tocar a canção Falando o quanto eu te amo Vou estar no Super Gabisson Relembrando Desse amor Eu jamais irei esquecer O Super Gabisson Foi tão bom te conhecer E o Gabisson está tocando Arrebenta meu coração Vai lá no fogo, mexe tanto E não tem mais jeito E não tem mais jeito não Gabisson toca Me faz lembrar Me faz lembrar que ela se foi E me deixou E me deixou DJ Elias Matidão O DJ cantor do Pará Como faz pra dor passar Como faz pro tempo parar E não lembra que você se foi E não vai mais voltar O seu nome eu tatuei Dentro do meu coração Ele ama e você é a minha paixão Ele ama e você é a minha paixão E quando tocar a canção Falando o quanto eu te amo Vou estar no Super Gabisson Relembrando Desse amor Eu jamais irei esquecer O Super Gabisson Foi tão bom te conhecer E o Gabisson está tocando Arrebenta meu coração Vai lá no fogo, mexe tanto E não tem mais jeito não Gabisson toca Me faz lembrar daquele amor Super Gabisson toca Me faz lembrar que ela se foi E me deixou Era noite de lua cheia Sozinho estava a pensar Quero te encontrar No pé de sol mais uma vez Foi lá que eu te vi Meu coração quase parou Foi onde começou A nossa história de amor Simone, eu te amo Você é tudo para mim Foi em Cotijuba que eu te beijei Esse amor não vai ter fim DJ Júnior tocou A nossa canção ao som do Bergson Foi uma explosão de amor DJ Júnior tocou A nossa canção ao som do Bergson Eu conquistei meu grande amor DJ Júnior tocou o DJ Júnior tocou o DJ cantor do Pará Era noite de lua cheia Eu sozinho estava a pensar Quero te encontrar DJ Júnior tocou o DJ Júnior É meu canal preferido que embala Nosso som tem a rocha Saudade e sofrer-se muito mais É meu canal preferido que embala Nosso som tem a rocha Saudade e sofrer-se muito mais Com o DJ Júnior fazendo a seleção Tocando as melhores pra tocar seu coração Vou pro canal Para musical me divertir Já deixei o meu like e já me inscrevi Com o DJ Júnior fazendo a seleção Tocando as melhores pra tocar seu coração Vou pro canal Para musical me divertir Já deixei o meu like e já me inscrevi DJ Júnior Caminhando pela ilha do amor Descobrindo segredos escondidos Com queiras e manguezais fascinantes O canto dos passados é meu encanto Nas águas calmas de Cotijuba Uma ilha de recanto e magia O sol brilha forte A brisa só pra suave Em Cotijuba Nas águas calmas de Cotijuba Uma ilha de recanto e magia O sol brilha forte A brisa só pra suave Em Cotijuba Em Cotijuba é meu refúgio de alegria Em Cotijuba É meu refúgio de alegria Em Cotijuba É meu refúgio de alegria DJ Júnior Simone, onde está você? Simone, onde está você? Simone, onde está você? Simone, onde está você? Procurei por toda parte Não consigo te ver No vazio do meu coração Sinto sua falta Simone, onde está você? Procurei por toda parte Não consigo te ver Não consigo te ver No vazio do meu coração Sinto sua falta Simone, onde está você? Procurei pelas ruas da cidade Mas você não estava lá Fiquei perdido Sem saber Onde te encontrar Procurei pelas ruas da cidade Mas você não estava lá Fiquei perdido Fiquei perdido Sem saber Já procurei Nas estrelas Na imensidão No céu Mas só encontrei Saudade Em pedaços De papel Já procurei Nas estrelas Na imensidão Do céu Mas só encontrei Saudade Em pedaços De papel Simone, onde está você? Simone, onde está você? Simone, onde está você? Simone, onde está você? Procurei por toda parte, não consigo te ver No vazio do meu coração, sinto sua falta Simone Onde está você? Procurei por toda parte, não consigo te ver No vazio do meu coração, sinto sua falta Simone Onde está você? Procurei pelas ruas da cidade Mas você não estava lá Fiquei perdido sem saber Onde te encontrar? Procurei pelas ruas da cidade Mas você não estava lá Fiquei perdido sem saber Já procurei nas estrelas, na imensidão do céu Mas só encontrei saudade em pedaços de papel Já procurei nas estrelas, na imensidão do céu Mas só encontrei saudade em pedaços de papel